Oi minhas flores, tudo bem? Hoje é sábado, peço para você aí já deixar o seu like e vir acompanhar minha realidade, rotina de dom de casa, rotina de mãe, né? E comenta aqui, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Quero convidar vocês, se vocês não assistiram os últimos vlogs, né? Creio que muitos de vocês não assistiram, vou deixar linkado aqui nos cards ou vem aqui no canal que tá tudo disponível os vlogs, né? Que eu tenho colocado essa semana, né? Vão lá assistir, gente, pra me dar uma forcinha comentando, tá bom? E vou tirar dúvidas rapidinho, rapidinho de uma leitura. Ela falou assim, Rafa, você pede pra comentar, mas eu não vejo comentário nenhum. Gente, os comentários são analisados por mim, tá bom? Pra depois serem ativados pra outras pessoas verem, tá bom? E quero convidar vocês também, depois de assistir o meu canal, né? Passar no canal da Receita da Flávia, é um canalzinho de receitas recheados de delícias, né? Pra vocês irem lá. Tem gente que não sabe fazer um bolo, né? Com suco de tangue, né? Que ela também ensina a fazer lá. Vão lá conferir no canal dela. E tem um canal também, Casada 15 Anos Realidade, da Ivanilda. Vão lá também dar uma forcinha, ela é nova aqui no canal, a parceria é minha nova. Vão lá ajudar ela chegando a ser inscrito, o link tá aqui pra vocês irem lá assistir, tá bom? Meninas, convido vocês a passar esse dia de sábado comigo. Sabe o que eu estou fazendo? Faxina. Faxina animada, né? Animar vocês aí também. Faxina onde você está fazendo, Rafa? Na geladeira, gente. O que que eu estou fazendo? Fazer uma faxinona, olha aqui. Tirei tudo, deixei ela abertona assim, desliguei. Recado importante, atenção dona de casa, que limpa a geladeira com ela ligada. Não façam isso, tá? Porque além de gastar um ermo de energia, ermo que eu falo, muita energia mesmo, você pode ficar resfriada, né? Porque a geladeira tá ligada, ela tá congelando, tá gelada ali, né? Desliga primeiro, antes de começar a limpar. Ela tá desligada aqui, ó. Ela tá desligada, tá, gente? Como vocês podem ver, ela tem luz aqui, ó. Se ela tivesse ligada, a luz dela estaria ligada também, tá bom? E o que que eu ia falar pra vocês? Eu sei que várias donas de casa já sabem disso. Não, mas tem gente que não é limpa com ela ligada, né? Mas vocês que veem, vocês preferem o que vocês acham melhor, tá bom? Só um recadinho, né? Pra economizar na energia. É, o que que eu tô fazendo, ó? Eu já tirei tudo aqui, ó. Só congelador, gente, tá um pouquinho pro gelo, sabe? Mas aí eu desliguei ele aqui, pra sair o gelo, né? A água. Pra quem não sabe, minha geladeira é gelo seco, ó. Tá vendo? Então, ela tem um cano ali atrás, tem uma bacinha aqui, lá atrás dela, aqui, ó. Que o cago vai tudo ali, tá bom? Não precisa... Eu creio que a maioria das geladeiras, hoje em dia, é tudo assim. Sai água naquela bacinha, né? E antigamente, né, eu lembro que a minha mãe tinha aquela geladeira que, quando descongelava, era uma bagunça na cozinha, gente. Era água pra todo lado que ia, porque tinha que tirar o gelo, né? Mas hoje em dia, graças à tecnologia, né? Temos isso. E vou mostrar pra vocês como, com o que que estou limpando a geladeira. Estou limpando com vinagre de álcool? Sim! Olha! Bagunça! Foca na bagunça da dona de casa! Olha a realidade da dona de casa, gente! Tudo bagunçado. Isso aqui é lixo, tá? Que eu tô... Coisas recicláveis, é... Litrinho, essas coisas, sabe? E... Tô limpando com vinagre, tá? Aqui, já... Primeiro eu passei um... Tirei o grosso, né? Com cifre, essas coisas. Aí eu passei o vinagre, ó. Gente, aí vocês vão me falar Rafa, mas não fica com o cheiro do vinagre? Eu achava que ficava. Só, claro. Quando você coloca no pano, com certeza fica, ó. Meu pano tá cheio do vinagre. Mas você coloca ali, deixando a geladeira ventilar, né? Tomar o ar. O cheiro do vinagre sai, ó. Tá vendo? Pode ser que fique com aquele cheirinho bem relance, assim. Mas logo sai, tá? Mas é isso. Tô limpando minha geladeira. Tem o neném ali de bota, a gatinha de bota, que acordou agorinha. Opa! Vocês não param, viu? Sim, mamãe. Gente, eu tô passando aqui. Mamãe, eu tirei meu pijama. Ai, você tirou seu pijama? Meu Deus do céu! Gente, hoje eu vou almoçar lá na minha cunhada, no sítio. Na Marlene. Na minha cunhada. Daí, eu vou filmar pra vocês um pouquinho. Vamos lá almoçar hoje. O que é um negócio? Ai, eu tô limpando aqui. Eu tô, o pano, antes de começar a gravar, eu já tinha lavado o pano, tá bom? Não vai achar que o pano tá sujo, não, tá? O pano tá limpo. Gente, só quero achar um jeito de... Como que eu vou gravar pra vocês aqui? Mamãe. Tá. Ah, eu vou ter que colocar vocês assim, ó. Mesmo. Ah, tá caindo água lá de cima, ó. Tá começando a se congelar. Ai, meu cotovelo. Gente, a geladeira tá bem suja, hein? Muito suja. Como acumula sujeira, né? As gradinhas dela tá aqui do lado. E vou terminar de limpar ela. Vou tirar as coisas. Gente, eu tô cortando abacaxi pra Maria. Eu pausei o vídeo que eu tava vendo, só ia sair o som do vídeo, mas... Saiu o som do vídeo do que eu falando aqui. Então, eu tô cortando aqui pra ela, tá com fome. E até eu terminar aqui vai demorar. Eu tenho almoço pronto ali pra ela. Tem o macarrão, carne, feijão. Pra ela ali. Mas eu vou mostrar lá no sítio. Porque até a minha esposa chegar, gente, ele foi pra Londrina, sabe? Foi de moto pra Londrina. Estão acreditando? Eu fico aqui. Coração na mão. Mas ele foi, né? Eu tô lavando abacaxi... É... Cortando abacaxizinho pra Maria. Sabe? E, né? É... Sustentando ela. Gente do céu. Esse abacaxi é tão gostoso. Ele é o pérola. Ele é o docinho, sabe? Eu tô terminando de limpar minhas geladeiras. Tô lavando as coisinhas aqui, sabe? Não lembro se no começo do vlog eu mostrei que tava com gelo, né? Até eu tava pensando, não sei se ia dar pra mim limpar hoje o congelador, né? Mas como a geladeira ficou faz uma hora, assim, tá aberta, claro. Tá desligada, né? Então aqui foi indo que descongelou sozinho, né? E tá caindo água tudo naquela bacinha que eu falei pra vocês que tem atrás da geladeira. Então, gente, eu já tirei todo o gelo daqui. O gelo que eu ia tirando, ia raspando, colocando aqui, jogando, tirando isso aqui e colocando na pia. Agora, por último, eu vou dar mais uma enxugada e jogar vinagre no pano e passar aqui. Minha experiência com vinagre, vou falar pra vocês. Gente, a geladeira não tá mais cheirando vinagre. Aquela hora eu falei pra vocês que tava cheirando um pouquinho ainda. Mas não tá nenhum cheirinho mais. Pode limpar, não precisa ter medo, tá bom? E o que eu ia falar pra vocês? Minha geladeira, gente, como vocês podem ver, ela tá vazia, ó. Tem algumas coisinhas, legumes, tem abobrinha, berinjela, tem cebola, tem beterraba. Essas coisinhas. Tem cenoura, água, essas coisinhas aqui, ó. Mas ela tá vazia. A gente precisa encher ela, tá bom? Então, eu vou terminar aqui. Vou passar vinagre. E já, já eu volto pra mostrar pra vocês. Olha, agora eu coliguei a geladeira, ó. Como vocês podem ver. Ficou limpinha, gente, ó. Passem vinagre, não fica o cheiro, né? O cheiro fica na hora, mas já sai, tá bom? O cheiro não fica assim, intacto, né? A vida inteira ele sai. Ó, tudo limpinho, ó. Que bonitinho. Tá vendo? Feijão eu vou ter que cozinhar. Vocês sabem que eu coloco dentro do tapar de vidro, né? O mais recomendado. Aqui só tem um pouquinho, gente. Por isso que tá dentro da panela. Eu sei que não pode ficar dentro da panela, mas aqui já vai ser consumido, tá bom? Ó, ficou assim. Ó, limpinha a geladeira. Ó, faz aí na casa de vocês, né? Passar vinagre, gente. Eu passei até aqui, ó. Por fora não cheira vinagre, ó. Tá cheirando nem por dentro e nem por fora, tá? Agora eu vou terminar aqui, ó. Enxugar a pia, né? Organizar as coisas. E eu vou lá limpar o banheiro, varrer a casa, limpar a casa, lavar o cabelo. Ui, tem tanta coisa. Mas vamos logo. Trouxe esse aqui, gente, corinho. Esse salgadinho aqui, ó. E trouxe um frangão. Olha aqui. Ele trouxe só isso, porque ele foi de moto. Gente, ela tá indo lá no sítio. Depois vocês viram, né? Mostrando aí. Já tomei banho. Lavei meu cabelo. Então, menina. Gente, tá um calor dentro do... Falar, tá um calor dentro do sol. Claro mesmo, o sol tomando... Tá um calor dentro do carro. Minha, gente. O céu. Ó, o dia tá estupendo. Olha, tá um calor dentro do sol. Gente, eu cheguei aqui no sítio. Vamos aqui, meu papi! Diz o Carlos que vai no shopping. Vai, beronha! Tchau, beronha! Ô, beronha! Vai, Carlos! Maria? Maria? Tá muito calor, gente. Olha que dia, que sítio lindo. Vamos! Olha. Tá agarado. Mãe, eu tô ali também, que é eu. Vai, filha. Onde você vai? Aqui tá meio feio. Ah, você vai ver o quê? Aqui. Ver o quê? Olha que dia, esse menino. Maria, o calor... Minha amor, vai entender esse tempo. Quando tá frio, quando tá calor... Tô comendo isso aqui, ó. Salgadinho. Uma delícia. Marinha, você quer mamar? Fala pra mamãe, se você quiser. Tá bom? Cuidado que tem abelha aqui, ó. Cuidado. Essa criança tá fazendo arte. Minha pinhada, minha... Ela é a sogra da minha cara, tá? Ela não tem. Abelha, filho. Cuidado. Tem uma mariposa, uma moscona aqui, ó. Eu tô atropelando a brilhada por você e eu. Eu tô atropelando. Eu vou mostrar um órgão pra vocês, peraí. Vamos lá, Fih. Eu vim aqui quando eu tava com 4 meses de gravidez, gente. Faz mais de 3 anos já. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos, meu primo. Vamos ir no shopping. O primo vai... Cuidado, hein, Maria. Essa decidinha ali. Vai lá com a prima brincar, amor. Vai. Quem tem esse menino aqui? É, primo, cara? É? Que o Carlos. É o Carlos. A gente corta os caminhos aqui. Vai ter essa visão, ó. Olha que lindo. Vai dar cedo com essa visão. Olha o arco que eu falei pra vocês. Aqui, aqui, ó. Deixa eu ver... Caimão. Gente, são nossas maravilhas. Que delícia. Tá levando a Maria no banheiro. Mas tava lá no barracão. Ixi, aqui tá cheio de picão, Maria. Vem. Picão. Ah, não tem problema, não. Ó, aqui acabou o picão. Aqui acabou. Gente, vai lendo acostumada com o negócio de terra, negócio de sítio, sabe? Mas terra, ela brinca, né? Já falei pra vocês. Mas coisa de sítio, assim, meio... Igual agora ela tá passando, tem um matinho assim, né? Que shortinho, que fofinho. Minha cunhada que mexe aqui. Olha lá, ela que pronta. Olha que linda. Vou levar uma cebolinha. Ela tá chegando agora aqui. Essa é a casa que não está. Gente, eu tô passando uma tarde. Uma tarde na casa... Uma casa diferente. A Maria falou, né? No ciano que ela vai fazer. Ai. Vem. Nem dê a Bainha-Maria, gente. Porque... Né? Sujo, né? Brincando. Vem. Vem no banheiro. Ai, mamãe, cortou. Cortou, amor? O que cortou? Cortou a Aida. Cortou? Então vem. Vou levar pra mim. Vem no banheiro. Gente, esse banheiro aqui é bom, ó. Todo marrom, ó. Tá vendo? Tudo, tudo marrom. Ó a cozinha. Vem, Maria. Coloca aí da Maria. Mas tá no tempo da mexa já? De chupar? Vamos ver a mexa. Ai, eu tô caindo no buraco. Ai. Perdão de ameixa. Ai, que linda. Nossa. Nossa, pai. Que linda. Que linda na minha vida. Um cheiro gostoso. Cheirinho de flor. O que é que é isso? Ameixa. Vou botar a mãe e abrir pra você. Aqui. Hum, que delícia. Gente, ela tá bem madurinha. Eu quero fazer muda pra você não tá ali. Ameixa, 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 né? Esqueci. Tá me esquecendo. Oi. Esse aqui que eu não pegar, tá bom? Tá. Mas vem aqui, você vai se machucar. Não. Hum. A tia tá pegando ali, ó. Tô comendo, tá azeda? Tá azeda, né? Ai. Gente, tô indo aqui, ó. Onde meu esposo tá ali. Peraí, filho. Tô aqui com meu sobrinho. Esse menininho aí. Chugando nariz no meu braço. Você pode, meu irmão, às vezes. Mamãe. Oi. Meu marido tá com um caminhãozinho ali, gente. Com terra. Tá aqui que tem tanto mosquitinho. Misericórdia. Ó. Ai, o tio José. Ai, mãe. Ele pegou. O tio já tá tampando tudo aí, ó. Ficou bonito. Ficou bonito? Como assim, hein? Ficou bonito? Vem cá, filho. Perigoso. Caiu o prego aí. Que barulheira. Ai, 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 ai. Gente, tô voltando que a Maria não gosta de barulho. Vocês viram? Tá aqui com a mãozinha dada. Falou que vão voltar, mas ele não gosta de barulho. E é ruim, né? Quem gosta de barulho? Nem gosta de... Bãozinha dada na orelha. O menino tá ali atrás do menino ali, ó. O que o menino tá fazendo? Ô, filho, deixa o pincel lá. Não é do papai? Nada, né? Tio ficou lá, ó. Não é do papai esse pincel? Não é? Não, não, não. Vamos. Olha o bolo de chuva. Que delícia. Vamos ver se meu sobrinho quer. Tô dando pra ele. Vamos ver se ele quer. Carlos! Amigo! Você quer bolinho? Eu quero. Dá uma mordidinha. Ó, gente, tá vermelho assim porque ela dá cortina, ó. Eu quero. Tudo vermelho. Gente, tô aqui, ó. Meu sobrinho e a Maria quis vir pra cima aqui. Eu tô aqui. Mas eu já vou descer. Porque eu não vou muito longe, não, ó. Tá vendo? Aí. Descer de estrada. Olha a lua lá na frente, ó. Aqui, ó. Aí a veia, vem. É. Acho que é a veia, sei lá. Vamos descer de volta, molecadas. Vamos? Olha a abelha, ó. Olha a abelha, ó. Ui. A abelha. A abelha não vai descer nada, não. A abelha. Olha o sol ali. A abelha não vai descer nada, não. O que é isso? Gente, vou levar esse aqui, ó. Manjerona. Não sei se é assim que fala aqui, ó. É orgânico, tá? E esse aqui é cebolinha. As ameixa que daí foi lá no pé, que ela, ó. Tá bem azadinha. Mas tá gostosa. Uma delícia, pôr no meu frango se temperar. Gente, eu já cheguei em casa. Tô assim, linda. É muito gostoso no sítio. Gente, que delícia. Vai no sítio pra vocês verem, desligada de tudo, sabe? Lá não tinha celular, só câmera mesmo que eu tava gravando. Lá não tinha nada. É... Foi uma delícia, né? Eu tô em casa, vou tomar banho daqui a pouco. Aí eu vou jantar na minha cunhada, né? Ela vai na casa dela jantar. Mas é isso. Gostaram do meu dia? Uma tarde numa casa diferente? Se vocês gostaram, deixe o like. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo... Próximo. Até o próximo vlog. Vai no canal da Casada a 15 Anos Realidade. E canal Receita da Flávia. Dois canais maravilhosos. O link tá aqui embaixo. Tchau.